Cuida, cuida família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Comigo tá tudo ótimo, galera, graças a Deus. Primeiramente, você que é novo, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se gostar do conteúdo, deixa o like pra fortalecer o canal, se inscreve e ativa as notificações pro YouTube sempre recomendar meus vídeos pra vocês, beleza? É, família, acredito que vocês já escutaram quem tá cantando aqui, isso mesmo, família, é ele, melodia. Muitos de vocês estavam perguntando, cadê melodia? Por que você não trouxe mais vídeos com ele? Ele traz vídeozão com ele, então, galera, resolvi trazer. E eu peço perdão a vocês por não ter trazido antes, mas, infelizmente, tava sem contato com o dono, tá? O dono, infelizmente, trabalha e eu não tava tendo contato com ele. Nós chegamos até a conversar e tal, trocar ideia, mas, infelizmente, como ele tava viajando, não teve como eu ir buscar antes. Mas é isso aí, galera, graças a Deus deu certo, tô com ele aqui, vou pegar ele, vou mostrar ele pra vocês direitinho, como é que ele tá. Vou falar também a respeito da gaiolinha, que, inclusive, foi uma das tops, viu, galera? Me superei nessa daí, gaiolinha toda natural, sem verniz, sem nada, apenas trabalhada com lixa, palitos de coqueiro, arame e talos de carnaúba madeira. Então, é uma gaiolinha bem simples mesmo, mas que ficou top. A máquina tá como aqui, família? Só dá tempo chegar, né? Esse aí você já conhece. Bora, rapaz. A galera quer uma mais alta. Olha o jeito dele, galera, olha o jeito dele. Já estamos inaugurando a gaiolinha. Pra quem me acompanha aí sabe que eu tenho outras gaiolas lá em casa, eu mostrei isso em uns vídeos anteriores aí. Mas resolvi trazer ele nessa. Por quê? Porque eu já queria testar e mostrar pra vocês, ó, que a gaiolinha artesanal, simplesinha, sem verniz, com palito de coco, dá assim, galera. Pra criar e tirar uma ondazinha. Mas ela não vai ficar assim por muito tempo, família. Eu vou tá invernizando ela. Pra quem tá me acompanhando lá no Instagram, sabe que eu já fiz uma postagemzinha lá nos stories, que eu vou tá invernizando ela, tá? Por quê? Porque eu tô pretendendo fazer alguma coisa com ela. Colocar numa rifa ou fazer um sorteio grátis. E pra mandar ela assim pra casa do ganhador ou vencedor, né? Não dá, né, família? Quero mandar ela pelo menos invernizada, com os palitinhos de coqueiro, tá? Olha. Olha. Ô golinha, meu Deus. Rapaz, tu é fora do normal, vice. Então, galera, eu quero mandar ela pelo menos invernizada pra ela durar muito tempo, né? Aí depois, se o ganhador quiser trocar os palitos, aí fica a critério dele. É facinho, não tem dificuldade alguma. Já fiz ela nesse detalhe aqui, tá vendo? Com essa brecha aqui. Por isso, galera. Porque é só subir os palitos pra cima e os do teto só puxar pro lado. Que aí já tira e coloca fibra. Faz o que vocês quiserem aí, beleza? Vou tá invernizando ela. Vou deixar vocês informados aí, tá? Vou tá sempre informando vocês. E quando a gaiolinha estiver pronta, eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer. Um sorteiozinho, colocar numa rifa. Eu não sei ainda, tá, galera? Tá mais pra um sorteio, galera. Então, fiquem ligados no canal, beleza? Olha que gaiolinha braba. Show, viu, família? Me superei. Quem quiser o passo a passo, como eu já falei, tem vídeo aí no canal. E eu tô até impressionado, tá, família? Com ele. Eu tô impressionado com ele, família. Porque quando eu peguei ele lá na casa do dono dele, né? Infelizmente, ele tava até brabo, galera. Ele tava esbrabecido, dando uma errivoada dentro da gaiola. Por quê? Porque o dono não tem tempo de andar. Se ele estivesse com a gente, provavelmente estaria melhor do que isso aqui, família. Mas esse golinho aqui, eu já conheço ele, galera. Então, não fico muito surpreso. É só trazer pro mato. Quando eu cobri ele, ele ficou se debatendo. Já não tava tão acostumado mais com a camisa. Mas, graças a Deus, deu certo. Cheguei no mato, já tá de gaiola na mão, família. Vê se pode uma coisa dessa. Bora? Ah, melodia. Você é sem limite, viu? Família, esse golinho. Então, a gente vai, ó. Colocar ele aqui, com calma. Aê. Agora, pode mandar, melodia. Pode botar pra descer aí. E se você é novo, tá chegando aqui agora, não tá entendendo nada. Esse golinho era meu. Infelizmente, tive que me desfazer dele. E entre outros pássaros que eu tinha. A gente virou um criador legalizado. Tive que me desfazer dele. Só tô com ele aqui porque a galera pede muito. Quem me incentiva a trazer esses vídeos são vocês. Eu falei pra vocês desde o começo. Enquanto vocês estiverem comigo, eu vou estar com vocês. Vou fazer o que vocês pedirem. Como vocês pediram um vídeo com melodia, tá aqui melodia. Não trouxe nenhum com o imperador, que era meio azulão. Porque, infelizmente, não sei onde ele anda, família. Não sei nem se ele ainda tá vivo, né? Melodia é porque eu coloquei na mão de um rapaz que eu tenho uma certa confiança nele. Já imperador, o cara falou isso. Quando você quiser gravar, pode vir e tal, tal. Quando eu fui gravar, o cara disse, já botei pra frente. Aí, infelizmente, não tenho mais acesso, né? E vê a cena, família. Melodia representando na gaiolinha, ó. Isso aqui prova, galera, que o que vale não é a gaiola, não. Muita gente diz, ah, meu pássaro só não é bom porque não tem uma gaiola boa. Tá certo. Isso pode até influenciar. Se for em questão de tamanho, o que você estiver falando. Um voador é bom. Gaiolinha grande, vai exercitar o pássaro, o pássaro vai ficar saudável. Mas o que eu quero dizer é que não precisa de luxo. Tá aí, ó. Talo de carnaúba, palito de coco e arame. Consegui fazer essa gaiolinha aí braba. Vocês estavam com saudade de vídeos de campeada. Mas é porque, infelizmente, galera, eu não tô tendo tempo. Desde que eu me mudei pra essa nova casa, graças a Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus. Eu não tô tendo tempo, família. Tá sendo muito puxado. Hoje mesmo, eu tava invernizando duas gaiolas. E quando eu chegar em casa, eu vou invernizar essa daí. Ainda vou preparar esse vídeo. Vou subir pra vocês aí pro YouTube. Vou fazer capa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, galera, eu não paro. E sem contar que eu limpo as gaiolas dos meus pássaros todos os dias. Eu tenho outros lá. Esse aqui não é mais meu, né? Mas tem outros lá. Tem ligeirinho, tem um canaro, tem uma galopsita que a gente comprou. Então, é um corre-corre grande. Mas vai normalizar, galera. Podem ter certeza. Esse golinho representa demais, família. Só não tá andado, galera. Por isso que ele tá meio fraquinho. Isso aqui não é a ordem dele, tá, galera? Isso aqui, pra quem acompanhou desde o início, sabe que esse golinho, ele, estando em ordem mesmo, é bagaceira. Então, ele não tá nem... Vamos dizer aqui que ele tá 60% do que ele é. Só digo isso a vocês, não falo mais nada. Se anima, macho. Tamo no mato. Tamo na selva. Se bem que aqui parece a selva mesmo, viu, família? Quase que eu não acho um cantinho pra entrar aqui. Chuvas, o mato toma de conta mesmo. Bora? Ó, galera. Isso aqui não é a ordem dele. Então, galera. Por aí vocês tiram que é uma ótima ave. Não é acostumado a andar à tarde. Andava com ele mais por amanhã. Não tá andado. Tava parado na casa do dono dele, né? Tá andando agora comigo. A última vez que ele andou foi quando eu levei ele pro seito naquele dia. Que a gente gravou um videozão top. Ele pega e solta. Ele brigou. É uma resenha massa. Então, mesmo assim, ó como é que ele tá, família. Saiu de muda recente, tá? Só pra lembrar. É, não sei se foi muda mesmo, se foi repasse. Eu não sei. O dono dele disse que ele tinha pegado um repassezinho. Mas já saiu. E tá assim, galera. De gaiola na mão, de todo jeito. Lembrando a vocês que tá rolando uma rifinha. Aí embaixo na descrição vocês encontram tudo, tá? O linkzinho que leva direto pra lá. De uma gaiola voadeira, tá? Gaiolinha exclusiva. Top mesmo. Gaiola top de linha. Ou 300 reais no Pix. O ganhador escolhe. De repente você não quer a gaiola. Tá precisando de uma granazinha aí. Então, 300 reais via Pix, direto na conta. Tá aí embaixo na descrição. Totalmente seguro. Só clicar pra encher os dados e efetuar o pagamento. Aí embaixo também vocês encontram o meu curso, tá? De gaiolas artesanais. Mais de 5 horas de conteúdo. Pra você aprender a fabricar essas gaiolinhas assim, ó. Ou melhores do que as minhas. Então, tem muita dica top que eu nunca trouxe aqui no canal. Show de bola, viu galera? Tem muita coisa top lá mesmo. Isso eu garanto a vocês. E vocês me perguntam muito. Quando é que eu vou trazer os novos pássaros? Tava pretendendo adquirir um golinha, mas infelizmente não deu certo. Condições financeiras. Ei rapaz, não come isso aí não. Esse aqui não pode ver nada. Deixa eu tirar logo isso aqui. Pode comer isso aqui não, doutor. Viu? Você não tá passando fome? Você não tá passando fome. Tem que comer na vazia. Como eu ia dizendo galera, infelizmente. Me mudei recentemente. Apareciam umas contazinhas aí. Eu não tava com a granazinha pra comprar o golinha, né? Porque pássaro legalizado, galera, é caro. Mas vai sair galera. Peço só um pouco de paciência até eu me estabilizar. Tá sendo um corre grande lá em casa. Vai dar certo galera. Podem ficar despreocupados. Tô pretendendo trazer aí um golinha, um azulão. Vai ter muito pássaro aí no canal. Tô gravando esse videozinho aqui com melodia. Porque tô sem golinha e vocês estavam pedindo bastante vídeos desse carinha aí. Então por isso eu resolvi trazer. Mas se Deus quiser eu quero ter legalizado pra eu gravar a hora que eu quiser, galera. Poder dizer que é meu e quando vocês disser eu quero vídeo de golinha, pronto. Trazer na hora. Cheguei aqui em casa galera já. Já vim lá do mato. Trouxe ele. Tava ventando bastante. Então resolvi voltar pra casa. E é isso aí galera. Peguei ele pra gravar esse videozinho pra vocês. Tô reforçando galera. Vou fazer alguma coisinha com essa gaiola, tá? Vou envernizar ela. Aqui hoje eu tava envernizando a quadradinha. Já secou. Aqui já secou. Tava dando a mãozinha de verniz nela galera. Porque eu pretendo montar logo logo. Essa daqui é uma campeadeira. De azulão, golinha. Dá pra campear com azulão também nela. E aqui a gente tem a braba, né? Que é a casadeirazinha. Essa daqui tá ficando show. Dei outra mão de verniz nela também. Então essa daqui vai ser top, top galera. Tô fazendo isso pra ver se eu monto elas o mais rápido possível. Trouxe esse videozinho rápido pra passar a saudade de vocês aí, né? Que vocês estavam dele. Da máquina. Então é isso aí galera. Como eu prometi, sempre que eu puder pegar ele, eu vou tá pegando pra gravar um videozinho pra vocês. Enquanto não aparece um golinha legalizado aqui no canal. Mas se Deus quiser, galera, não vai demorar não. É isso aí família. O videozão de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Tchau. Tchau.